Começando a live de novo E aí galera, voltei com a live Vamos fazer uma live do Arma 3 aí rapidinho Pro pessoal Já tá o meu parceiro jogando, o Braddock tá lá jogando E o Jukov também E a gente vai entrar no servidor E já vai liberar pra vocês as imagens Aguenta aí um minutinho Que já vai Já vamos entrar No jogo E aí, vamos lá Já tô indo correndo atrás de um drop O Braddock tá atrás do drop, já tô perdendo Perdendo o dinheiro, que eu tô pobre O Drago me roubou o dinheiro E ele não apareceu mais desde que ele De que ele voltou Vocês perceberam né Não pegaram os drop ainda Pegaram um acho Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Entra no jogo, entra no jogo Ai, tô batendo em tudo aqui agora Ai, ai, ai Deixa eu ver se fica melhor Agora eu ajeitar a webcam mais pro lado aqui Será que as missão quando some deixa os loot lá? Não Não, as caixinhas ficam acho que por um tempo O Braddock não fica pra sempre Mas fica por um tempo Vamo lá, terminando de carregar o mapa Ó, que loucura, que loucura Vamo jogar Então, vamo jogar um arma Trinta e nove minutos Trinta e nove minutos pro restart? É Tá bom Dá pra fazer muita coisa Dá pra, pelo menos, pegar loot Dá pra fazer um dinheirinho Já tô tentando fazer Boa Já que o Jukov não foi pegar os loot Os drop Estão sozinhos? Tem muita gente no server? Tem Duas pessoas Eu e o Jukov Ah, tá Só tá vocês dois É O drop dois Deu uma passada no Ô, louco Tomou Pelo jeito o Braddock foi morto Chegando perto do tanque Coisa linda, galera Todo jeito Tô do jeito que eu gosto Tô do jeito que eu gosto Vamo ver aqui como é que tá as missões Próximas Da base Não tem Nenhuma Bled Nem vai aparecer, eu acho Caraca, tá sem missão nenhuma rodando? Tá só com a missão preta de materiais? Eu ia pegar Onde tá marcado o Braddock Não sendo o drop Foi onde a última missão foi Que era de um tanque Será que o loot do tanque fica lá? Tem umas ECP Uma missão de cidade Tá bem fraquinho Duas missões de cidade Não, isso não tem nada a ver O server não entende Não entende Tempo Pra colocar a missão Ele vai jogando, cara Pode abrir Pode abrir missão Faltando um minuto Pro server Reiniciar Espero na hora que eu tô caindo Não apareça mais boot Tá, vai quicar Vai quicar Vai quicar FRADO, é porque você não fala nada A gente quer conversar com você Ah, poxa vida Mas aí não fica Né Ó, Prison Break Abriu E abriu Grupo Sniper Abriu duas missões Visse Ó, que você tava vendo A receita da Ana Maria Braga Que eu sei É Não fica falando porno Só se eu for Gay porno Uou I like 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 Vamos ver onde é que o Frodo vai na Frodo Hoje vamos fazer uma missão comigo Vai vai Faz a missão comigo Vai faz Faz a missãozinha Faz Faz a missãozinha Faz Faz Apareceu muita coisa Viu Só missãozinha Vai Ont eu perdi o meu O meu 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 helicóptero Bem caro O Apache Perdeu Perdi Tu tava jogando comigo Vai dizer que tu não viu Cabeção Não Eu não vi Só não vi Quem te abateu Quem me abateu Foi aquele helicóptero Da missão Tu sabe Que me abateu É o Tiger Ou sim Eu já falei pro Drago Tirar esse Tiger 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 Não é Street Fighter Pode ser Tiger Não Eu quero montar Uma casinha Nova Você tem direito De mais uma bandeira Dependendo Quer fincar A bandeira No Braddock Ou Froding Não Sem bandeira No Braddock Dependendo Se eu gostar Mais da bandeira Que eu quero Aqui A base Que eu quero Fazer Trocar aí Trocar aí Meu endereço Tem um ATV Locado aqui Quem é que deixa Um ATV Locado Commit me suicide E vamos nascer Em algum lugar Porque eu tô com sangue Nos olhos E eu quero fazer Nesses 30 minutos Alguma missão Eu quero entrar No server Subir numa montanha Bem alta E ficar olhando A paisagem Fumar um cigarrinho Do capeta Parece uma boa ideia Eu quero ficar lá Olhando assim Nossa A neve Olha a neve Drop 2 Parece que alguém Já pegou Clear Drop 2 Tá clear O drop 3 Drop 3 Não tá Então eu vou clamar Então eu vou clamar O drop 3 Nascer em Bovec E vou tentar pegar Esse drop 3 Open parachutes Então indo pra cá Eu tenho que ir pra cá Eu só olho aqui E o Frodo Toca uma viola Toca uma pra mim Frodo Toca uma pra mim Ó viu O Zhukov também Minha da nova Minha da nova Toca o hino do Grêmio Homenagem ao Grêmio Que Homenagem ao Imortal Não desistiremos Teremos muito Confiar o título A chance é a Libertadores Libertadores da América Ainda não Ainda não Vamos eliminar A Libertadores Segura Imortal Tá Hum Hum Será que eu tô vivo Eu tô vivo Xiii O drop 3 Tá dentro d'água Cara E muito prov... Ih Tô tomando tiro já Ui Tem bot aqui embaixo Tem bot do lado Tem bot do outro Tá bom Tá bom Já percebi Que vocês vão atirar em mim Deixa só pelo menos Eu cair no chão Pra ter o direito De me defender Eu cair no chão Eu cair no chão E o senhor Drago 9 Puta que pariu Tomei no cu Sobreviver Sobreviver mais um pouquinho Em 3 minutos Eu tô aí Nossa Barbaridade Se tu for olhar na live Tu vai ver que eu tô ferrado Tô indo Se eu achar meu veículo Vai embora carrinho Vai embora carrinho Vai embora carrinho Foi embora Não me veja Não me veja Eu tenho o bot pela frente Tenho o bot pelo lado Tô fazendo uma suruba de bot ao redor de mim Bots Bots Tá bom Bots Bots Mas tomei no talo Sem chance Eu não sou de desistir assim fácil Morrer a primeira Vamos pra segunda Bovec Lançaram o F1 2017 Me atentando a comprar Fruto Você não sabe jogar nem O outro Como é que é o Tu tá jogando agora? Cala a boquinha Cala a boquinha Cala a boquinha Eu vou matar vocês Daqui de cima Só pra vocês Aprender a selar dinos Ó Tão me atirando Vão me atirar Seus putos Vão Vão me atirar Seus putos Aparece aí Aparece Aparece aí Aparece Sem mira Zero wing 200 Aumentar o zero wing Aqui O que vem assistindo A live vai ver Que tá foda De acertar Opa 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 É o Frodo me atirando Palma Não Tô atirando Tem uns botes Ali embaixo Frodo Tem uns a pé Tem um carrinho E tem uns a pé Fiquei sem munição Fiquei sem munição Vou correr Foda-se Matar mais um aqui Vou dar o famoso Correr Foda-se Ali embaixo Tem dois corpos Dois corpos Nus Exatamente Que delícia Pode ser usado Para a sua Bel prazer Seu bel prazer Vou só ver Se eu consigo Tirar Esse tanque Daqui Porque ele Tá na água Eu não sei Se ele já Não estragou Posso ir aí E rebocar ele Ele não estragou Porque esse aqui Ele não é anfíbio Ah, Frodo Vem aqui Ver se dá pra tu rebocar Pra atravessar E ir pra esse lado Porque se eu tocar Porque se eu tocar aqui Como o vale aqui É fundo Não tem nenhum lugar Raso Tiro Tiro Se tu consegue fazer o Toon nele aqui Daí tu consegue atravessar Porque o teu é anfíbio Ah, porque o teu é anfíbio Ah, você tirou ele d'água já? Tirei, tirei Cadê o Gunner ali Me cobre Ui, Frodo Você chegou aqui pertinho Empinou a bundinha Que delícia Tu tem que entrar Primeiro nele Entrar de driver Não faz toon Então tem que sair Não, não precisa Não precisa sair Então faz corda Pode fazer corda Que ele também não estraga Com a corda Eu vou esperar do outro lado Não faz corda? Não Posso fazer o Não, mas ele não vai passar Ele que não passa Peraí que Que hora que eu vou conseguir Quer ver? Tá muito perto Eu acho Acorda Ele tem que fazer Não dá tact Como que não dá tact Frodo Então Eu acho que eu vou conseguir Vamos tentar subir com esse aqui mesmo pra ver se ele sobe mais rápido Tá vindo o carro, tá vindo o carro Vai de gunner então, tá de gunner pô Senta o dedo, senta o dedo Aí ele bateu em nós Tem mais um, tem mais um Aí Pode ir embora, nem quero nada Sim, sim, não vale mixaria aquilo ali Ah, peraí que eu tenho que fazer uma coisa Tem que entrar de driver nele Ele tá muito pesado Ele fica um pouco mais leve Vou pegar o kit e secar aqui no chão Vambora Aqui é um lugar legal de ficar também pra arranjar confusão Ei, 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 ei Calma Obrigada. Ui, o tanque, olha o tanque, olha o tanque, tá voando, o tanque tá decolando. Como é que é aquela musiquinha do vai cair o tanque? Vai cair... Ah não, não disse que ele... Agora é mais fácil levar ele, né? Não freia? Como você leva ele? Ele não freia. Tá, eu levo ele. Qual é aquela musiquinha do arquivo X? Tá, 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 tá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau! Ele já se acha todo No passado ele já foi campeão Esse ano ele tá cheio da moral De novo Na liderança de novo O Veneno disse que é por tempo determinado Mas eu não sei se alguém vai conseguir desbancar ele Mas a gente tá chegando Já teve pior Mas acho que vai demorar Vocês ainda tão muito fracos perto dele Ano que vem Não tava não, ele já teve pior Ele já teve quase 200 pontos Na frente do Frodo E hoje a gente tá com Uma diferença bem pequena 40, 50 pontos Eu acho que ele tem de diferença aí Pro segundo colocado E pro Frodo que é o quarto Acho que é o quarto né Frodo Não, quinto Quarto sou eu Na diferença é menor Xander se for tu Fala alguma coisa no chat aí pra nós Ih, eu quero ver onde é que esse carro vai parar Quando eu der algum touro Vamos ver Pensei que ia encontrar algum veículo na trade Mas pra agora nada Não entrei nele Acho que eu não entrei nele Vamos entrar nele aqui pra dar um Pra poder vender Vamos lá Vou ter 90 Deu 79 mil E o Strider 13 mil Era época boa que o Strider Dava 22 mil Ah, 82 mil do tanquezinho aqui Tá bom né Vamos ver Mais 10 mil 92 mil Aqui é o office Não Aqui o equipamentos Vamos no equipamentos primeiro Vamos vender isso aqui Isso aqui eu não posso vender Ah, eu posso vender a corda Só 500 metros Será que ele não vai aceitar 500 metros da trade né 500 metros da trade? Eu acho que normal não Tu vai ter que pedir pro Drago lá Pra tentar fazer 10 metros 10 metros da trade Mas se tu pedir pro Drago Ele coloca pra ti Mas aí o outro admin De repente não vê E exclui né Não, mas aí o Drago fala com ele O Drago tem poder O Drago tem poder Eu só vou arriscar colocar uma bandeira aqui Só pra ver o que vai dar Não vai dar Não, não vai deixar Vem aqui ver o negócio Já tô chegando aí Já tô chegando aí Deixa eu terminar de comprar um kit pra mim aqui Sem arma até Arma se acha no chão Ah, eu sei Mas uma arma boa não se acha no chão Acha só no loot militar Se aparecer um bot aí Não tem nem como No verbo eles não morrem Tá entendendo? Xingando eles eles não morrem Tem que Tem que ter alguma coisa na mão Pra poder matar os desgraçados Tem um helipo usando aqui Será que eu tive sorte? Acabei de encontrar um Strider Vamos ver Se não estiver alocado Já saiu aí minha amiguinha 15 minutos Pra falar a verdade 14 Não, não é verdade Estava todo contente Que achei no Strider Mas não é Strider O que que era para o Doku? Aquele caminhãozinho Aquele antiaéreo Hum Não tem pressa Rainha Só tem 14 minutos Tá, tá, tá Oh, tô indo Não comprei nem munição Vou me esconder atrás de ti Se acontecer alguma coisa Sim, eu também não tenho nada Ah, fodeu então Bora Dá uma olhada nesse lugarzinho aqui Não é Sonho de qualquer base Ah, top aqui? Pô, tem até estradinha Prático lá, né Tem até estradinha Chega aqui Não, é um bom espaço Pra fazer uma baita de uma base Eu vou te dar um conselho Se tu não pedir pro Drago Eu vou pedir pra mim Ninguém mandou mostrar, cara Muito top, cara Tem até um negócio Uma barricada ali Olha só Tipo, dar estradinha Pra tu entrar na tua base Porque se não é que Esses top Top De novo Tem aqui do Íngreme Não, tudo com árvore Olha, passa vincula aqui Tá passando um caminhão É Provavelmente vai nos abater Se a gente não embasar Isso aí, tá atirando já Aqui eu já tô a mil metros Cuida com aqueles dois Cuida com aqueles dois helicópteros lá Que eles também tão bem sinistros Cuida com aqueles dois helicópteros lá Que eles também tão bem sinistros Cuida com os dois helicópteros lá Cuida com os dois helicópteros lá Eu ia dizer a mesma coisa Cu na mão Famoso cu na mão É usar o teu helicóptero É usar o teu helicóptero Tá não Deixa aí Eu não sei se eu uso ele Mas... Se não eu nasço aqui Tu vai deslogar aqui também não? Depois qualquer coisa Eu pego uma carona contigo Pra gente fazer O outro não vai jogar mais Vou, vou Ah, então tá Deixa eu só terminar de comprar As... As minhas coisas aqui Pra poder ficar com o kit decente É verdade eu vou lá Eu vou... Eu vou... Eu vou pro foda Vê que vai dar Ixi, meu Deus do céu Eu sou rica! Uhum Eu sabo Eu tenho que comprar comida 5 mil reais Cadê comida? André que é comida, 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 comida Comida Quem é o cara da comida? Comida Aqui Fast food É o magrão aqui O cara da comida Uhum O cara que vai dar uma comida no Frodo E agora munição Vai que dá né Agora eu encho o cu de munição Opa Essa aqui né Vamos ver Não é essa aqui Tem que ser essa aqui Doze ponto sete, dez rounds Doze ponto sete, noventa e nove nato Jogar com a arma que o Chanes mais gosta só pra ele ficar louco Doze ponto sete Será que é essa? Será que é essa? Não Eu tenho com certeza que é essa Por que que não tá recarregando safado? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não é essa aqui Também não é essa aqui Tchau 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 Continua Tchau 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 Encheu já? Deixa eu ver. Vendo esses aqui, né? Porque eu não vou usar. Também não sou tolo de jogar dinheiro fora. Não é esse aqui. Vende. Não é esse aqui. Vende. Não é esse aqui. Vende. Não é esse aqui. Também vende. Vamos ver como é que tá o meu kit. Pra poder abrir lata comida e fazer comida também. Fósforo também tem. Munição, comida e munição. Ah, tem que comprar um capa cacete, né? Se eu não comprar um capa cacete, daí eu fico muito sujeito a tomar um tirito de raspãozito e já me tomar no meu cusito. Redgar. Onde é que tu vai, Frodo? Vou lá ver se consigo fincar a bandeira, porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Fé no Brasil. Ah, Fifi. Esse jogo nunca bugou, né? Então... Eu sabia que tava faltando alguma coisa. Um instadoczinho. Mais um instadoczinho. Um vispirinzinho. Mais um vispirinzinho. Agora encheu. E eu preciso... Largar esse resto, esse dinheiro, senão eu esqueço. 75,301. Opa. Meu pobre dinheirinho, Dragon, rapou. User, join your channel. Será que você falou o nome? O Dragon apareceu? Não, é o Shannis. O Shannis! O Shannis chegou! Shannis, fala alguma coisa aí. Diga um alô. Diga um AC, rei, rei. O Shannis é o rei, rei. Tá legal, Ren, só. Hum? You're too close to a safe zone. Não, muito perto. Fala pro Drago. O Drago libera a partida, de certeza. Daí ele já fala com o outro admin lá. E o admin também vai te... Não vai te excluir. Vai dizer que é... É pra um amigo dele. Eu vou... Eu vou... Esse aí tá no projeto. Mas vamos dar mais uma analisada. Aí a gente vai agora... Agora aguarda o server restartar. São mais seis minutinhos. E a gente volta pra fazer mais alguma aventura. Por enquanto fica aí a gente batendo um papo aqui na live. O Rodrigo Ferre colocou no chat sem missão. Palmo com. Vem, Frodinho, fazer missão. Meu caralho. Anis, você está vendo Pantera? Ah, ele veio pra... Ele tá com o microfone mudo. Porque eu acredito que ele tá do lado da patroa. Então ele quer só ouvir a gente. Mas ele não pode fazer barulho. Porque senão a mulher... Ela dorme com a mão no pau dele. Aí se ele faz barulho. Ela já dá uma apertada. Ele já sente o cutuco. Eu não vejo prejuízo nisso. Não, é porque se apertar forte... Não, aí, Frodinho. Não, mas eu posso apertar. Ah, olha a porra do Whats. Pô, coisa linda. Ah, tá bom. Não, tá. Eu posso tentar fazer isso, mas eu acho que não vai dar. O que ele quer fazer? É um favor. Preciso fazer um favor pra ele depois. Tá, ele me autorizou a contar pra ti. Ele botou aqui, Frodinho. Aguenta aí. Frodinho, volta aqui. Frodinho. Cara, depois vocês veem esse link aqui que eu tô mandando. O pessoal abater um porco aqui na região. Tá, mas eu não vou ver o abatimento de porco, né? Puta que pariu, Baratoco. Tá de pendurado. Tá de pendurado. Ele não foi morto. Ele foi morto, mas você não vai ver ele morrendo. O Ferri... O Coneghi me autorizou a ler a mensagem que ele me mandou aqui. Ele colocou o seguinte. Abre aspas hoje. Faz meia hora que tô tentando mandar a mensagem na porra do chat dessa merda do Twitch e não consigo. Nunca te pedi nada. Atira no Frodo, por favor. Essa foi a mensagem que ele me passou. Aqui vi a TS desesperado pra me ler. S2, ó, Frodinho. Isso é pra ver o quanto que ele gosta de você. Tá entendendo? É um cara que realmente tem uma admiração ímpar por você. Tchau, 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 tchau. Ai, filha da puta. Ai, meu Deus do céu. Tem que requestir meu primo. Tem que requestir meu primo. Ai, meu Deus do céu. Que a live é patrocinada diretamente pela HND Energy Drink, ó. O governo disse que é boné de posto. Mas não é não. Boné é da HND Energy Drink, tá? Tá aí o nosso patrocinador de hoje. Ontem o patrocinador foi Lombier, né? Eu tomei as Lombier aqui e joguei. Tava uma loucura. Tava top. Tava top. Ficar de olho pra ver se esse server já voltou. Pantera tá com o cadeadinho ainda porque tá reiniciando. Pantera tá com o cadeadinho ainda porque tá reiniciando. Pantera tá com o cadeadinho ainda porque tá reiniciando. Another break and do all. Tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum. Tum-tum. até uma hora da manhã a gente faz tranquilo, aguenta as pontas aí que já tá voltando o server ok, ok, ok só deixa eu passar aqui pro pessoal o endereço da nossa live pros amigos galerinha do whatsapp cadê o pessoal aqui do pelo jeito disputaremos pau a pau o tal do rebaixamento ah, o São Paulo e o Vasco o Vasco chegou a 16ª posição tá ali na beirada né mas eu tenho fé no Vasco na situação que eu tô em São Paulo eu não tenho mais pena de ninguém tipo, quem quer cair, cai é despacitos despacito tô cantando a música por causa do Frodo ô Frodo dos inferno e aí Amém. 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 Já restartou o servidor? Acho que já. Deixa eu confirmar ele aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui, vamos olhar lá. Se já saiu o cadeadinho, já dá de entrar. Já. Tá liberado. Tamo entrando. Vamos voltar pro jogo aí, galera, agora. Fazer mais um tempinho de live aí. Vamos embora, vamos jogar. Não, não. É já está. Não dá pra cana. Agora 11, a vai-pedrada Essa abertura com o IC de si é sempre bom, né? Acompanha a gente lá, primo, pelo Twitch Já foi, não deu tempo, não deu tempo Então, vamos lá, vamos lá Frodo, você vai entrar, né? Deixa eu ver como é que estão as missões Opa Não deu missão ainda, né? Eu vou... já entrou alguém? Já, o Bradouco já entrou, né? Eu vou relogar, porque senão eu não vejo ninguém Aquele bugzinho rapidinho lá do arma Só vou fazer um relog aqui Bem rapidinho, pessoal É VaptVupt, é só porque dá um bug no server Que quando a gente entra primeiro no server A gente não vê os outros players, tá? Então eu só vou deslogar e logar de novo Pra poder ver os players não confundir e atirar Apesar de que o Channis gostaria muito Que eu confundisse o Frodo e atirassem no Frodo Boa, já vejo o Frodo Ó, já saiu a missão Saindo as missões Saindo as missões Uma bem lá no meio do mapa E a Prision Bem que podia ter nascido já a missão do... Do castelo Do castelo, né? Mas nasceu a Prisão A Prisão tá onde? A Prisão é lá na ilha Ah, não Se a missão é do castelo, tem que sair da área do castelo Não, mas não tem ninguém lá, né? Tu não logou ainda ou já logou? Tô logado Mas é que é por ordem, né? Às vezes nasce lá primeiro, depois... Vai pro castelo É, mas se tiver algum player perto da missão do castelo lá, não aparece nada Aparece outra missão vermelha Cara, pra tu ter uma ideia Pra tu ter uma ideia O perto é só muito perto, tá? Porque ontem eu fui na trade e voltei Ontem não, antes de ontem Eu tava até fazendo a live Eu fui na trade, quando eu voltei Apareceu, eu nem tinha visto Não tinha, né? Eu fui lá na trade pra vender o negócio Quando eu voltei Apareceu a missão do castelo Só pelo fato de eu ter ido na trade ali perto e voltado Ela já apareceu Então, na trade já tá longe do castelo, né? É, não é muito longe, né? Mas é pra tu ter uma ideia Que não precisa ser tão próximo assim Que... Tão distante assim Que lá... Só da sua base ao castelo... Não, da minha base ao castelo Daí não dá Se eu ficar ali Enquanto eu tiver ali Ela não aparece A base da sua base Da trade já dá Mais de 500, né? Não, tem que ser Tem que ser a relação Do castelo Mais de mil metros Tem que ser a relação Do castelo a trade Mais de 1500 A trade dá mil Do castelo Mais de mil Quer dizer, a missão vermelha Você tem que dar Mais ou menos Mil metros longe Esse... Esse... Esse mapa me traz Muita lembrança do DayZ, cara Muita, muita, muita Essa... Essa... Como é que é que é? O fob e boriana mesmo? Meu Deus do céu, cara Como a gente fez Muita incursão Na época do DayZ aqui Caraca, velho Como tem lembrança Só tem umas mudanças Tinha uns dormitórios diferentes Ali no final da pista Que ficava meio de cara Pra pista lá Então quando o cara abria a porta Podia tomar um tiro Ou mesmo se o cara Tivesse lá dentro Do dormitório Se na porta Não tivesse fechada E tivesse alguém Lá na cabeceira Da pista No outro lado Podia dar um tiro E te matar Era uma... Era uma loucura Era uma loucura É uma loucura Por isso que eu insisti Tanto pro Drago Colocar o Pantera E quando ele não Tava conseguindo colocar Eu pedi pra ele Ah, dá uma olhadinha Vê se tu descobre Uma maneira de colocar Porque esse mapa É sensacional É muito bom Eu vou tentar jogar o Pantera Nesse tempo não Joguei o outro lá Eu vou tentar dar uns tiros Num boat daqui Deixa eu ver se não tem missão Aqui perto Opa Tem uma missão Tem umas ECP Aqui perto Fruido Deixa eu ver Aonde Acho que não vai dar de ver Porque ela tá no morro Fiz marcação nela Fiz Ah, tô olhando pra um lado Ela tá pra cá 1600 metros Se eu correr Eu consigo fazer Quer fazer as ECP Comigo, Fruidinho? Eu queria a tua carona Pra gente chegar mais perto Se não ia pé Até lá vai ser foda É rica Compre um carro Não, não tô rica não Tô pobre O Drago me pelou Tirou dinheiro da minha conta Ah, dá-se Tá Você tá vendo, né? Bradoco Você tá vendo Como eu sou tratado Você tá percebendo Como que eu Pelos meus amigos Me tratam Pode piorar Tá ligado Uhum Fazem ameaças psicológicas E aí Grita Pega viadão O veneno O veneno Tá com saudade Do veneno O veneno Está com saudade Do veneno O veneno Tá com saudade Dele mesmo Não Eu estava com saudade Do veneno Eu, eu, eu Agora sim Bradoco Não se meta Não se meta Não se meta Tá na live Não se meta Porque eu e o veneno O caso é antigo Ah, eu achei um cantinho Aqui no mapa Ai, que água fria Qual foi o cantinho Que você achou Aí Olha aqui Ah, não tem como olhar Tô longe Aperta a M Ah, o M Do mapa Ah, achei Uhum Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Ah, é tu aqui Caramba Não, não é tu Não, é boot Não, é boot É boot É boot Eles desceram 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 O que é que tu dizem que é pista? Acho que eu matei todos Eu matei todos, eu queria um carrinho Um cozinho? Opa, também Só dei uma detonadinha no pneu dele, mas não dá nada O Frodo? O Frodo tem vários pneus Pneus, você conhece todos Estou emagrecendo Tá com 410 kg? É... Tanto de kg que as tuas primas tem Um pouco mais Juntando todas, dá uns... 200, 400, 600... Dá uns 800 e poucos kg Agora, se quiser pegar elas, eu deixo Um cobrador que é massa, ele libera as primas O Frodo já não libera, né? Eu libero uma que ele vai adorar, chama Elaine Deve ser a pior de todas Pelo nome não é boa coisa Pelo nome não é boa coisa Pelo nome nunca é bom Uhum Eu ia dizer, pelo nome Sem ofensa a todos os Lanes do Brasil, mas... Isso ai, porque ta sendo gravado Mas olha os lagalhos, cara Meu Deus, que jogo de candado Ó, o Dri Que caso? Parece que o Dri Volta O que o Dri ta jogando? É mais Parece que o meu golpe ta ai Não importa o jogo, Dri 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 Vai, senhor Vamos procurar alguns carros, vai Caminhão, pra gente Caminhão, é? Um Swargon Nossa, cara Que legal Eu atirei mesmo num pneu E ele ta puxando bem pro lado Que eu atirei Essas coisas do arma Eu realmente acho fantástico Mas vê se dá mesmo, porque tu só fica na promessa Mas vê se dá mesmo, porque tu só fica na promessa Mas vê se dá mesmo, porque tu só fica na promessa Eu tenho a marca dos tiros que eu dei no pneu ainda Olha o Dri chorando Olha o Dri chorando Dri, não secou as lágrimas todas ainda Por causa do Grêmio de ontem? Nooo Uma tragédia, né? Parece uma tragédia grega, é isso? Não, é tarde Não, é tarde Não, confesso Confesso que eu ta Eu não queria nem Cruzeiro nem Grêmio Porque os dois tem bastante Copa do Brasil, né? Esse é pro São Paulo São Paulo Tem que ficar virgenzão São Paulo nunca teve Copa do Brasil, é isso? É, São Paulo é virgem do Copa do Brasil Veja que ironia temos agora, né? É Primeira ironia é que São Paulo é virgem Haha Tem nenhum São Paulino ainda, né? O Frodo O Frodo na verdade ele deixou de ser São Paulo O Frodo na verdade ele deixou de ser São Paulo Por causa que demitiram o Rogério Senna, né? Mas pelo amor de Deus, esse é um treinadorzinho ruim Quem? O Rogério Senna é? Aham Óbvio, muito ruim Ele não é treinador ainda Tá bom que vocês tudo curtiram, né? Eu curti, é óbvio Fodeu o que eu tinha Outro treinador Em vez do bicho Pegar um Pegar uma segunda divisão Até uma terceira divisão E treinando, não Ele quer pegar logo a primeira e foder com a primeira divisão Que é São Paulo É estrelinha, né? Ah, estrelinha, pelo amor de Deus Ah, não é isso, cara Vocês tem que entender que assim ó Foi questão de decisão de diretoria E um monte de coisa Pode ser a diretoria Mas se ele fosse um pouquinho inteligente Não, eu também Ele se queimou a todo Opa, opa, opa Agora encascou Pra falar a verdade, ele não precisava disso Ah, se prepara Pra fazer isso Porém Quero expor aqui Porque tem um Um chopper me atirando Dei a mf Mas ele se achou maioral, né? Caralho, o cara fez uma base no meio Essa aqui tem que deletar Ficou a bandeira no meio da pista Já marca pra falar pro Drago Pra o Drago deletar Deixa aí, eu só pra não ver Cadê o cara que tava me atirando? Tinha um puto que tava me atirando Tinha um puto que tava me atirando Ah, o Frodo não quer fazer missão comigo O veneno É porque? É que nem um palmo de puta do caralho Tô achando isso já Eu não queria Eu não queria Não queria concordar com você Mas eu tô achando que essa é a realidade A gente trabalha porque precisa A gente trabalha porque precisa É o sustento dela Nossa Fechou pra lá, legal Não quero ver Nem VSS Essa moto ali eu vou querer Vennin, notícia boa Semana que vem o Rayacom pra esse joguinho Ah, demorou né Não sei se é bem boa Porque Eu espero que você seja um bom atirador Porque olha, tá difícil Carregar esses caras aí Mas eu preciso que tu tenha Paciência pra me ajudar Porque eu Vou entrar nudão aí no jogo Olha Um limite E o Jay? Você não joga com o Jayzinho não? Ah, o Jay O Jay O Jay é o O Jay é o que me alegra jogar Porque O Jay também manja O Jay também é cereal aqui Hoje o Cardoso me decepcionou E o Frodo? O Frodo tem até a desculpa dele Tá, beleza Tá Não sei o dois Agora o Cardoso Agora o Cardoso Agora o Cardoso Achei, Toolbar Que difícil de achar Que difícil de achar Ah, tem que ficar gemendo Tem, eu tô Só no gemidinho Tem que ficar gemendo Não, não dá pra jogar Sem gemer Não Não Ah tá Não Tem que saber Fica quieto, bot Pra te matar Desgraçado Bote Lava nos olhos Fica quieto, bote Pra te matar Desgraçado Ó Acertei o tiro Ó Acertei o tiro Um Uhum Gastar minhas munições tudo Aí, paradinho aí Paradinho, paradinho Fica paradinho Fica paradinho Fica paradinho Fica paradinho Parado o bote de danados Desgraçado Nossa, que safado Ia pegar no pé dele Esse tiro E ele encolheu o pezinho Agora foi Agora pegou Não pode não estar pegando Aê Até que enfim Até que enfim Pensei que eu ia gastar Uh, aqui já é boveque, galera Caralho Peguei um cara aqui cheio das porradas De arma Aqui já era boveque O Frodo, ele tá a 700 metros E ele não faz a missão comigo Ele tem alguma coisa contra mim Eu tô achando É um cuzão Nossa senhora Não, filha da puta Os dois que eu quero comprar aí nos próximos dias Mas eu sei que eu vou jogar muito com vocês o PlayerUnall ali, né? O Battleground Mas é um outro que eu quero jogar contigo, com o Ferre E pra gente dar risada vai ser aquele do carrinho que... Que Paladins? Não, que Paladins, ó Paladins Que Paladins aí graça, né? É, tá, bacana Quero jogar aquele do carrinho que faz gol lá do futebol, como é que é? Rocket League? Ah, Rocket League Rocket League São dois Aquele lá eu vi vocês dar muita risada com aquele jogo Que até hoje tá na minha cabeça que ele é bom, cara Só que ninguém joga mais É, eles não jogam porque tão jogando outra coisa Mas aí se tiver mais um parceiro e o parceiro convidar Aí se joga Aí se joga Vamos lá perto da base do Frodo Pra ver se acha mais um... Mais um carrinho O Bradoku tá quietinho, que ele tá só fazendo a rapa nos carros lá, safado Literalmente Tô indo lá pra base do Frodo Lá no aeroporto Na metade do caminho já encontrei um... Um tanquezinho já básico Caramba, tem um cara com um loot agora, véi Não achei nenhum bot Ó, viu que ele falou certo? Não achou nenhum bot E aí, eu falo do bot Não achei nenhum bot Eu falo do bot Tá chegando o final de semana Final de semana eu tô enrolado Vou ter que trabalhar também Mas é feriado amanhã Na cidade Feriado em Joaçaba? Ah, por isso que tu tá jogando até um pouquinho mais tarde hoje, então Hum, coisa boa Amanhã eu vou trabalhar igual pra não usitar Hum Vai, dá-lhe hora extra O veneno, depois tu fala com o Drago lá pra dar uma arrumada naquele site dele, cara Faz lá um trabalho pra ele As funcionárias As funcionárias já tirou Parece que ele ouviu, eu não falei nada, tá? Mas parece que ele te ouviu É que deixar funcionário não faz sentido algum É A mensagem subliminária Ainda mais a mensagem subliminária que o Frodo Ficou muito Muito daquele jeito Funcionário Como chegar Entrei dentro das SCP Agora corre pra se esconder Corre pra se esconder Cara, tá muito estranho esse jogo, velho Com todo o respeito Essa partida tá muito estranha Fodeu, 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 fodeu Ui, pensei que tinha fodido, mas não fodeu não Fica desse Fica desse lugar É Vamos lá. Muito estranho. Este joguete. Agora é aguardar a missão, galera. Esperar que os bots vão vir. Os bots, os bots. Algum pra caralho. A seleção do joguinho em 5 segundos. Vamos lá. 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 Amém. 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 Opa. Alguém lagou aí. Tá que pariu agora. Tá que pariu. Agora sentou no baguete. Bora. Foda-se. O Frodo está lá vendendo alguma coisa. Safado. O Bradoco. O Bradoco tá raspando carro nos aeroportos. O Bradoco. Bot. Botas. O Bradoco aprenda com veneno. Aprenda com veneno. Botas. Enquanto eu espero galera. Vamos fazer a propaganda do patrocinador aqui né. A propaganda do patrocinador. Que patrocina hoje ó. HND Energy Drinking. O melhor energético que existe no mundo ó. É. Por que? No mundo ó. Melhor energético do mundo ó. Tá. Mas como é que é uma coisa que tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze frutas vai ser ruim cara. Ah não. Daí é muita fruta né. Vamos respeitar. Nem o Frodo enrolado nessas frutas fica ruim cara. Hum. Ah controverso. Putas. Putas. Aonde? Quanto que tão comprando? Interessante. É porque que é interessante é rainha. Ui. Adoro frutinhas. Uhum. O Frodo é uma acerola. Uhum. Perigela. Aí vem o Frodo que ele dá uma de. Opa. O Frodo que ele dá uma de Braddock. Aí vem ele. Vou pegar o loot aí do Heart. Ajudar a fazer a missão né. Essa missão de bosta aí nem quero. Nooo. Nooo. Sabe o que você faz com essa missão? Sabe o que você faz com essa missão? Sabe o que você faz com essa missão? Ok Frodo. Fala se tu é homem. Fala se tu é homem Frodo. Pega o loot. Leva pra safe e guarda. Ah tá. Matei um Tiger. Matou um Tiger. 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 Aí um bote. Estava com uma M107. Peguei pra mim. Boa. Boa. Finalmente alguém que falou bote certo. Daqui a pouco eu desisto. Eu vou comentar na Booter. O Frodo não quer dar uma carona pro Raia. Nossa. Ah que susto. Os botes caíram morro abaixo. E a caixa também caiu morro abaixo. Os bots. Não é possível. Só podem estar zoando comigo. Só podem estar zoando comigo. Não tem como isso. Não tem como isso. Não tem como isso. Fé. Fé no Brasil. Afifi. Agora fui muito ninja. Eu escondi o meu carro. Eu escondi. Eu escondi o meu carro. Eu escondi o meu carro. Agora entendi. Agora entendi porque o Frodo disse que a missão era uma bosta. Ela realmente é uma bosta. Peraí. Pronto. Peraí. Eu aqui. Dá uma carona para mim fazer alguma coisa. Ah vui. Tem que ficar louco. Peraí. Eu vou fazer alguma coisa contigo. Que tá pegando aí. Ahum. Tá com ciúme be. Eu não. Percebe que tu fica mais longe de você. Tô percebendo. nein. Eu acho isso uma baita falta de sacanagem, Frodo. Que até então eu te considerava, sabe? Coitado, vamos dar zero pra ele. Onde tinha outra pontezinha? Coisa ruim, agora que eu estou me ligando. Hoje já é sexta na verdade, né? Então aí em Juassab é feriado numa sexta-feira? Toma no cu! Que azar, né? Que azar! Prefeitura trabalhar? Normalmente eles não trabalham, tô achando um trabalho no feriado. Eu odeio, odeio que ele trabalha na prefeitura. Eu sei. Ele disse assim ó... Ou trabalho, ou não demite. Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu sou um fudido, velho. Como tomar no cu, cara. Hum? Meu Deus do céu, eu fui cheiro longe. Amanhã é feriado no município, cara. Não se trabalha, velho. Pessoal, eu vou montar vocês agora porque eu não tenho ideia. Tá bom, vai lá. É a porra de um feriado, cara. Não, é esperidinho no município. A questão é a seguinte daí. É o bot. Vai ficar milionário, ou perder tudo. Vai ficar milionário, ou perder tudo. Tá um pouco muito trabalhado. Vai distribuir água também, tá? Todo mundo sem água sem luz. Estou eu aqui tentando chegar perto do Frodo e ele se distanciando A gente quer um amigo, mas o amigo não quer a gente Eu tenho um AA Brilha Na verdade não é um AA, é um AT Não ajudou muito né Frodo Eu estou na merda aqui né Eu vou dizer que você está mesmo Porque na verdade eu nem quero agora que você Chegue perto de mim tá Frodo Eita, que isso Inimizade é Eita Eita Mas estou bem que estou Que divertido Coisa legal E eu gosto Que o Ryan lá atirando no helicóptero O helicóptero está atirando em mim Estou tentando defender o meu furico Porção Eu vejo o Frodo no meio do fogo Oh oh Frodo, o Kajuman está atirando em mim É ele É ele já atirando em mim, relaxa Não tem o que fazer, vou ter que mirar nele E tentar atirar Vamos lá Não tem o que fazer Então eu vou olhar para lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é que foi? O cara fez uma base que é uma caixa aqui Carai, carai, para de atirar em mim Engraçado Vou tirar, seu filho da puta Aaaaaaah Corre, 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 corre Você pegou ou não pegou o drop 1 aqui? Não sei onde está o drop 1 Não, não peguei o drop 1 Estava tentando pegar uma caixinha Mas tomei um RPG na força Vou dar uma aula para o Frodo de como fugir do cardimã Adotei o ditado do pessoal dos melhores do mundo O Frodo já sabe qual é O Frodo já sabe qual é O Frodo já sabe qual é Não adianta descer o LED Não adianta descer o LED Que na verdade Depois tu vai ver na live Vou passar ela para o Youtube Que eu não estou fugindo só do cashmã Estou fugindo do cashmã e de uma minigun Num chinook Double corre negada Double corre negada Onde vocês estão? Olha no mapa Abre o mapa e olha Na DCP Não estou indo em missão não Estou fugindo Isso aqui que é um helicóptero armado até os dentes Com muita raiva O piloto acho que descobriu que eu dormi com a mulher dele Está querendo meu couro, Bratão Só para tu entender Então eu estou tentando traçar um caminho Em que eu consiga Fugir dele Até chegar ao meu destino Que é a minha base Então Vamos lá O famoso Ford negada Cara pior que é É tipo Dá medo Porque o cara só escuta Tem hora que tu não vê ele Tu só escuta o barulho dele E tu tenta procurar Tipo para que lado que ele está vindo Para que lado que eu posso me esconder Acho que ele meio que está me perdendo Tá ficando para trás Acho que ele meio que está me perdendo Ficou Ficou Sabe a ponte, Frodo? Uma das pontezinhas Daquelas pequenininhas Ficou embaixo da ponte O cara escondido? Ficou embaixo da ponte O cara escondido? Fechou embaixo da ponte Peguei o pato na água Pegou o pato na água? Peguei o pato na água Seu caixão Acho que é o pessoal Dez ACP que estava me atirando FUGII! FUGIIIIII! Não escuto mais O helicóptero Temos uma em primeiro Hoje Deu boa Boa veneno Boa Oi vou morrer de sede Ah não eu tenho Eu tenho bebida Eu tenho bebida Eu comprei Comprei Meu kit veio 16 pontos Vamos jogar comigo então, Veneno Vai dar sucesso Ah, agora eu já ganhei É a primeira que tu fica em primeiro, Veneno? Não, não, já fiquei em várias Ah, boa No solo, né Porque em dupla tá um ponto difícil Tá horrível, tá horrível Em dupla eu não achasse um parceiro ainda Que... Trio eu já ganhei Solo eu também já ganhei bastante 4 também ganhei bastante Agora solo eu não ganhei ainda Quero ganhar uma solo Quer dizer, solo não, duo Quero ganhar uma duo ainda Essa agora era solo e tu conseguiu ganhar solo Aham Boa Solo é mais tranquilo, eu acho Pelo menos pra mim É mais tranquilo o solo Eu vou melhor no solo Ah, eu acho que solo eu não ia melhor Melhor em equipe O foda é que as outras equipes são melhores que você O mais organizado É O pessoal é mais organizado Ai, 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 ai Sempre tem um elo fraco Oi? Normalmente o grupo tipo de 4 assim As vezes sempre tem um elo fraco Com um ali O bradoc da vida Tá muito preparado O bradoc assim que fala put É but Não é but No armo no arma 3 Cadê o filho da puta? O trabalho precisa Agora vou jogar uma bem usada Só porque falta mais 30 Bem fecha mais milk E o que que esses pontos significam, Vanny? Só pra começar a entender já Pode comprar caixas, né? Uhum E dar roupa Ah, tá Só roupinha pro jogo Só roupinha pro jogo Pra mim, foda-se as roupas Eu quero comprar as caixas Ganhar as caixas pra abrir E ganhar dinheiros Ah, daí tu vende ela no Steam Tem trouxa que compra Tem casaco lá Por 800 pila, por exemplo Nossa Uma saia por 600 Nossa Mais cara que uma saia de verdade Você tem que pegar uma porra de uma saia Tem uns Um ano de jogo de boas ainda no Steam Caramba, ele é verdade? Não, tu não vai me atirar Seu puto Deixa eu pegar o Strider primeiro Mas eu tô chateado Matar uma infantaria Com um tio de tanque Eu tô chateado com o Frodo Que ele realmente Podia ter dado uma carona Porra, Frodo Eu tô carona pra otário, tá ligado? Nossa senhora Cara, foi com os dois pés no joelho Uhum Caramba Qual que é a necessidade? Qual que é a necessidade disso? Não precisava Pelo menos um Strider pra compensar o tanquezinho morto Pelo menos um Strider pra compensar o tanquezinho morto Eu quando olho pra essa base do Michel Eu lembro do Frodo Não que exista alguma relação com o órgão genital do Frodo Muito pelo contrário Eu acho que seria o inverso Mas é... Opa Tiro Você escutou uma explosão? Escuta aí Foi em mim Foi em mim Boa Mas eu quero dizer que eu saí de Fobboriana a pé Fiz uma missão e tô chegando a pé na minha base Sem ninguém me dar carona Só pra constar Tá tudo gravado na live Quem tá assistindo, assistindo Tá vendo Depois vem volta O... Já desviei de tiro Porque corpo a corpo com sniper é complicado Isso é o desviado 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 Eu falo desviado que eu lembro de Despacito Achei um tanquito Mas provavelmente é locadito É bem esse que tem a... Que eu achei que tá errado O Newcar fez base Hum... Não, não é esse não É o outro Tem um tanque do lado de uma casinha? Não É um no meio do mato Escondidito Minha base lá em cima Bom... Cheguei Minha base, minha vida Minha base, minha vida Não sei se eu fico... Não sei se fico com ela Se não fico Fica com ela Fica com ela Serve de apoio Duas bases Ah Frodo, eu vou te dar toda a chance Se tu pedir aquele cantinho lá pro Drago Mas se tu não for fazer lá Eu vou querer fazer uma segunda base lá Eu vou pedir pra ele Muito boa lá de fazer, cara Quero construir bem pouca coisa Quero... Foda Mãe... Foda 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 de botes, atirei neles porque eu sou macho, mas também fujo porque eu também sou macho Pauzei, vai vir chorar no ar, mano Em vários jogos, precisa chorar, né Ele é cago, né, velho, é foda, né Mas o que chora mais é o choco do creme Palmeiras, tá bem, né, Palmeiras, Palmeiras, tá bem, né Palmeiras tá legal lá, tá bem, tá bem Temos o Brasileirão, né, temos o Brasileirão Legal é uma palavra pesada, assim, pra dizer, né Quem é que é líder no Brasileirão? É o Corinthians, sabe? Alguém pode falar pra mim? O Corinthians Dá um arma pro... E o Palmeiras tá perto do Corinthians só pra disputar o Brasileirão, como é que tá o Palmeiras? Tem, olha... Não pode falar pra mim? Nós temos chance, não podemos descartar totalmente, mas... São pequenas as chances? São pequenas, mas existem? Existem Precisa, sei lá, cair um cometa na base, na base, no centro de alinhamento do Corinthians, né Torcer pro Cássio não pegar? Eu ia falar bem isso Só que o Cássio pode pegar, né, Ferreira? Ou... ou o cometa se assustou com aquela cara feia dele, né Eu já tava preparado pra eu falar Ferreira de pode pegar O pior que eu falei sem querer, depois que eu li... Nossa, você me deu arma Perdeu o papo e o queijo E eu vou? A meia A meia A meia A meia A meia A meia Uma sonata dessas que eu não gosto O buradouco correu, correu, correu e não pegou um Strider bem na frente da minha base Não, eu nem vi, passei do lado, pensei que era seu também Olha que respeitoso, buradouco, não pegou porque achou o cara da mão É claro Parabéns, buradouco, eu sou um cara de ética Cara, que pegou o G3 em ética aí, tá julgando as pessoas, velho Ei, eu aprendi muito mais do que você, porque eu não fiz a mais Eu sou bem mais ético do que vocês, velho Eu sou bem mais ético do que esse diabo Eu só fiz ética em sociedade, peguei G3 porque eu quero ser mais ético que todas as pessoas da minha turma Ô Rainha, você viu esses carros com mísseis em cima, lançadores de mísseis Não, 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 aí eu não quero, isso não Não é quebra, buradouco? Vocês viram esse carro com os lançadores de mísseis em cima? Sim, sim, o Drago já demonstrou, inclusive Ele é... é ar ou é terra? Ah, eu não atirei com ele pra saber Mas eu não sei se ele loca, sabe, Buradouco? Eu achei que ele não loca Tu tem que mirar e atirar Entendeu? Pera, vou... Entendi Eu acho que ele é ar, mas ele não loca Se tu quiser comprar, tu vai ter que fazer a mira e atirar Era tão gay, era tão gay o coração, né? Pera, fogo! Ah, como que é? Pera, fogo, vento! Daí veio o carinha lá da América do Sul Coração Ah, tem que dar equilíbrio nessa Deu uma batidinha, uma batidinha Vamos tomar um insta-tock Boatos que o cara do coração era São Paulino Boatos Não é fato Boatos, é Boatos, né? Boatos, é Boatos, é Boatos E eu sou Andrinho, ó Ó o Grêmio O cara que tá fazendo em rebaixamento aí, feio Nossa Eu sou Grêmista Estão meio nervosos hoje, pesado Mas é que viadagem Que viadagem você Boatos, tô vendo o OneCart De Boatos Fiz o outro Eu quero um carro Um carro com bastante gear Bastante gear Bastante ar Pra eu passear no mapa Bastante gear é aquele caminhão Tem gear quase infinita lá Tem 200 teg Nossa Tá, alguém pode vender esse tanque aqui Ou tirar ele daqui Nossa É meu É meu Meu Tanque é meu Não Assim já Se livrando Tanque Com o blindado O bot me matou dentro do blindado É isso? Pode Existe as brechas pra tirar Para As gear estão pequenininhas né A gente tem a gear mesmo O pessoal do 600 É isso aqui Meu objetivo é simples Eu tenho um objetivo simples agora na vita Dar o cu Eu vou carregar esse Ele já cumpriu Ele já cumpriu o objetivo Esse é Remit aqui Dar o cu Vou fazer Leto Vou passear no mapa matando bots A minha missão é andar com esse carro aqui Até que alguém atire nele Já tem essa na Steam A raia tá meio complicado Falar com os amigos Sim Quem disse que eu sou teu amigo? Não vai pelo mapa Que se aplicar no drop Não é beleza Parceria né Pera aí Pera aí Só um minutinho Opa Desculpa Onde lá não dropou lá Pera aí Pera aí Não Tá errado Tá zerado Que cool dropper Pronto Agora tá marcado Agora Ai quantas pessoas Agora Aqui ao redor desse aeroporto Já deve ter catado os veículos Porque tem tudo Não vale nem a pena olhar Não Cadu catou até as primas Ali É isso hein Bradão Prima da galera É o Mr. Kata do Arma 3 Eu queria só jogar uma partida Vou fazer 30 pontinho Já tô em 52 Nossa que homem Antes Será o destino Ter que jogar Essa também Tá nóis O freio desse carro aqui é ruim Pisa no freio Zé O ABS é ruim 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 Eita do céu, to me dando muito equipamento esse jogo Geralmente veio o bombazinho Faltou a mira Uma 4x, 4x, ta bom Uma 4x e ela vai resolver A 2, já faço um estrago Uma 4x, ideal né O ideal é de 4x, né? Qual é? Posso ter entrado com a 1x Agora guardamos aqui Agora deve fechar Fechar Pasmo na ponta Papo na ponta Tá tudo nudo Que loucura Acertei o helicóptero Vai cair Isso é a musica Tá atirando em ti, Frodo, eu acho A doco A doco A doco A doco Põe Essas aqui são os AT AT eu não quero Eu quero AA Tá ligado AA Alcoólicos anônimos Alcoólicos anônimos Vamos lá fazer com esse aqui Vamos ver se a gente faz um estrago com esse Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Voa mais que a lião Isso é brilho Cuidado O que é isso? O que? Foi errado? Não sei Opa, temos alguém à esquerda Cadê você que eu quero te matar amiguinho? Vem cá pro papai Papai chegou Tá naquela casa né amigo Olha esse veneno hein Olha esse veneno Tô putão, tô putasso Não tenho mais Acredito que eu não tenho mais Nenhum AA sobrando aqui Vamos Vamos Vai ser lindo Vai Vem cá Tem um burro aqui Tiro ele Você ou em mim? Não sei, tá tirando em alguém Não foi em mim Diz que tem mais alguma A aqui Diz que tem, diz que tem Não tem Agora o negócio parece que é comigo É comigo Tu não tá vindo pra perto da minha base não, né? Não, ele tá mergulhando na minha base Não, ele tá mergulhando na minha base E tu tá, cara Vamos lá. O que pesou comigo, o desgraçado? Pelo jeito sim. Agora eu não me caguei. Não sei o que deu. Nossa, estou escutando uns tiros muito... Tenho que tomar cuidado para não explodir na sua base. Quem está dando esses tiros? Eu. Por que ele está dando esses tiros aqui, Bradoku? Eu dou um com Lifestyle. Se ele acertar a minha base ele vai ver o Lifestyle no poder. Se ele acertar a minha base ele vai ver o Lifestyle no poder. É uma bomba fantástica, cara. Estou em chão. Very quiet. Very quiet. Explosão é forte ou arranha? Treme tudo aqui, caramba. Estou, né, Catherine? Eu só queria esse helicóptero no auto-rover, cara. Olha uma paradinha, vai. Olha uma paradinha, uma paradinha. Uma paradinha. Uma paradinha. Ah, 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 ah. Anitta, delícia. Paramos, né, Ray? Paramos, tá bom. Tá bom. Eu esqueço, eu esqueço as vezes que o veneno está aí. É que a chance de tomar o kick é grande. Tomar uma bolada. Opa, fumaciou, a esquadrilha da fumaça. Tomar uma bolada. Tomar uma bolada. Derrubou o aviãozinho. O que o Frodo está fazendo por aquelas ruas, velho? Merda? Esse morro. Bradouco. Eu vou te dar um tiro na cabeça, Bradouco. Para de atirar do lado da minha base. Não é do lado da sua base, né? No castelo. Que no castelo? O castelo fica aonde? A três quilômetros da minha base. Vai explosão, ó. Meninas, não briguem, que dá rasgação de cu. Está tudo novo. Estou atirando no meu cu. Parou. Agora. Eu sei que está atirando em mim. Estou atirando. Tu está atirando no castelo. Eu estou. Eu estou aqui me concentrando e tu fica fazendo barulho. Só para gastar munição. Vai tomar no cu. Eu vou passear aqui onde eu estou, né? Eu vou passear aqui onde eu estou, né? Eu vou passear onde eu estou aqui e me dar uma força aqui. Você viu um míssil? Deu. Vou morrer. 2% e vou morrer. Ah, e amanhã tem o Money Weather e o McGregor, né? Ah, o Frodo já nasce aí, então. Já te ajuda? Play 4. Play 4. Play 4. Play 4. Ai, dá para te ajudar muito aí. Oh, que cusão. Cusão, hein? Cusão, porque tem tudo lá. Eu não tenho como ir buscar o doido. Tem. Tem sim. Tem sim. Tudo isso dá um jeito. Rodrigo mais querido, né? É. Eu tinha chance de buscar o doido por trás, né? Não, não, não. Tem sim. Ainda tem. Tem de alguma maneira. Naquele amor. A sua maneira. Perdendo o meu tempo. A noite inteira. Eu vou testarmos esse portal. Eu adorei a segunda voz né? que merda. Olha aqui ó. Olha aqui ó, quem quiser. É, que eu vou deslogar e não vou... é aqui. Precuma... ...and... ...e... 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 Se quiser podem... O que é que tem ali, Frodo? Tem um kuma... ...que não. O que eu vou dormir... Tu não tinha comprado os dois? Não. Não, como eu tava cheio, eu tava me divertindo. O que trocou, achei que tava me divertindo. É isso que eu vi? Uhum... Aciei no tipo de... Eu achei que tava me divertindo. Quem sou eu pra julgar? Se pode ou não. Eu achei que tava me divertindo... E aí A igreja é bem utilizada eu acho A igreja é fácil A igreja é fácil A igreja A igreja é fácil É legal que você sabe sujar Uhum A culpa do Frodo Fiquei com a música da Fiquei com a música da paradinha Será que foi uma bomba minha Que destruiu um carro lá naquela base Olha Se eu fosse o dono da base Eu não ficaria nem um pouco satisfeito Com isso É que eu não vi a distância Que a bomba explodiu Hummm E olha Sabe o bomba do cu Tem fumaça É E é bastante Tem fumaça Provavelmente a fogo Uma rosca queimando Uma rosca queimando também E piscar o cu 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 Pisco aqui, pisca lá, pisca aqui, rodei pra lá, pisca o cu pra lá, pisca, pisca. Acho que essa parte vai se cortar. Não, a live não tem como cortar, né? Ah, tá. Então se fudeu, se, se, se fudeu, se fudeu. E se fodeu o arco vai, 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 se fodeu o arco vai. O cara tá escutando isso aí na live. Tô com vontade de morrer. Cara, eu tô me escutando na live, como vocês me deixam ficar no T.S ainda? Agora você entendeu, né? Uhum. É foda. Tu viu, né? É complicado, né? Parabéns! Para e bent. Para e bent pra vocês. Ah, yeah. Então, essa é a história da nossa vida. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Tem um anal em mim aqui. Olha que atleta em. Ote. Ote. Tadok. Tadok, companhia. Tadok xia limitado. Opa, parece que temos um sucesso para vir. Tadok, companhia. Opa, bicha. Opa, bicha. Eu jogo com o cabo. Eu jogo com o cabo. Para mim jogar tem que ter cabo. Se não, Lulon. Meu Deus do céu. Cuidado, cinco tiros no filho da puta de 762. Um cara que não tem nem colete. E não morre. Não morre. A dança Macarena na sua frente. Tem que ver que o cara é resistente, né, Adrian? É assim... Porque imortal... E começa assim... Isto não vai ter fim... Perdiu o tesão total de cantar a música Não foi assim, tipo, do nada, assim, pá, foi Tá mantinho pro cartão lá Tá cedo, Drill Tá cedo Tá cedo Tá cedo Acho uma pica Dei uma dica boa pro cargodeiro Eu vou ficar puto já Cássio Cássio Palmeiras e São Paulo, que loucura, cara Nossa senhora Quem que vai tirar onda de quem Nessa altura do campeonato, clássico que é clássico, não sei dizer A chance do Frodo é muito maior, né? Eu não aposto Os dois Olha, Davos Quase descer isso Oro 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 bradouco não ta ligadão, ei bradouco você ta ligadão eu só jogo com o cabo eu to com o cabo né ai que engraçado e ai vamos chegando ao finalzinho dessa live porque agora eu to cansado pra caramba e eu vou dormir também bradouco vamos terminar com a nota musiquinha piscou o coo o coo o coo piscou o coo o coo o coo Fisca, pisca, louco O meu vai piscar Tchau, galera Veneno, você ainda tem um certo respeito Pelo Frodo, já perdi faz tempo Não é só eu Ele disse que eu tenho um pouquinho de respeito Fudeu Pelo Veneno, eu tenho um pouco de respeito Pelo Frodo, já perdi faz tempo Beleza, galera Essa foi a jogatina de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem assistiu a live e quem vai assistir depois A reprise dela lá no YouTube Daqui a pouquinho eu estou subindo o vídeo E amanhã tem mais, amanhã é sexta-feira Amanhã, Veneno, vamos fazer uma live de Left 4 Dead Comigo, se eu conseguir arrumar o jogo Porque o que eu te falei estava acontecendo mesmo O jogo estava travando Não sei porque estava acontecendo Estava travando o PC Eu vou até agora fazer um teste de novo Eu queria muito jogar um Left amanhã Eu sei que o Dri tem, o Ferri tem A galera toda tem Por que, Frodo? Já deu um para trás Ah, você vai assim também para o Chapeco? Fala para nós Fala para nós Fala para nós Fala para o pai em uma consulta Está isso, no sábado Isso no sábado No sábado Ah, então tá Então não teremos o Frodo amanhã Mas teremos o Dri O Dri eu sei que tem O Dri é um bom jogador O Dri é um bom jogador de Left 4 Dead O Bradoco, eu não sei Tem Left 4 Dead, Bradoco? Não O Bradoco não tem Está fora o Bradoco Perdemos o Bradoco Perdemos o Bradoco Eu sei que o Drago tem De repente, sexta-feira A mulher do Drago dá uma folga para ele Ele aparecer para jogar E aí a gente vai fazer Um... Uns quatro ali Para nós poder fazer a live aí Os quatro jogando De Left 4 Dead Então tá galera Um abraço Até amanhã E fui